Então vamos lá sobre o kit e materiais de efeitos especiais, o seu kit de efeitos especiais. Vamos entender o que tem de diferente na maquiagem de efeitos que a gente não tem nas maquiagens tradicionais, maquiagens sociais, maquiagens artísticas. Massa para efeitos. O que é massa para efeitos, gente? Lembra que eu falei para vocês no início da aula que a gente precisa de uma coisinha a mais para conseguir realmente fazer maquiagem de efeitos? Pois bem, massa para efeitos. É essa massa que a gente utiliza para fazer esses elementos que estão saindo da pele. Massa de caracterização, massinhas nacionais, pode ser da Slug, pode ser da Color Make, pode ser da Rostinho Pintado, que são as que a gente mais tem, tem da Katarina e Rio. E essas massas, elas funcionam como se fossem uma pele sobre a pele. Pensa dessa forma, que é uma pele que você vai aplicar sobre a pele do seu cliente, sua ou do seu modelo, e que você vai conseguir modelar essa massinha. Você vai conseguir dar volume, igual aconteceu aqui no meu zumbi, dar profundidade com arranhões, igual foi aqui nessa maquiagem de corte. Então, com essa massa de efeitos, você consegue justamente criar os efeitos especiais, que são efeitos tridimensionais na pele. Existe também a Skywalks, ou cera para maquiagem de efeitos, que tem, vamos dizer que é a mesma função da massa, só que essa daqui é da gringa. Sabe, as minhas alunas, tenho várias alunas da gringa, de Nova Zelândia, lá dos Estados Unidos, tenho várias alunas também, até mesmo da Europa, que elas falam, Eu não tenho a massa para efeitos nacional, eu só tenho a Wox. Qual que é a diferença? As duas têm mais ou menos a mesma função, que é realmente criar esse volume além da pele. Só que a nacional, ela é molém-molém, ela é macia, ela é fácil de modelar. É claro que depende de marca, tem diferenças entre marcas que eu mostro no meu curso. A diferença de cada uma dessas marcas, é claro que não precisa comprar um de cada, tá gente? Não fica bitolada nisso, mas tem diferenças que você que vai trabalhando vai acostumar mais com uma ou mais com a outra. Mas, qual que é a maior diferença, então, da massa de caracterização nacional, que é a massa para efeitos, da Skywalks, que é a massa importada? Gente, é a densidade. Que nem eu estava falando para vocês, a nacional, ela é molinha. Quem já trabalha com maquiagem de efeitos, não vê que a Slug parece um mingauzinho? Quando você ativa ela, ela parece um mingauzinho. Ela é meio que derretidinha. Ah, isso daí, obrigada. Ela é meio que derretidinha, ela é meio que molinha, dependendo do jeito que você meio que mexe ela. Já essa daqui, não. Ela é dura, ela é dura, parece aquelas ceras de abelha, sabe? Justamente porque é um dos materiais utilizados como base para fazer essas massinhas. Então, ela tem que ter um pouquinho mais de molejo ali na hora de utilizar, de manusear e de realmente fazer ali a maquiagem. Dá para usar igual, digamos assim, não com tanta facilidade em modelagens. Ela é bem mais dura, mas dá para utilizar para fazer os mesmos efeitos. A gente tem a gelatina, que a gelatina vocês podem comprar prontas em lojas de maquiagem de efeitos. Na gringa tem, aqui no Brasil também tem gelatina para comprar pronto. Mas vocês também podem fazer de forma caseira. Então, vocês podem estar ali utilizando gelatina, água e outros elementos para conseguir criar aí um produtinho. Até ele até trouxe aqui de bônus para nós. Olha que legal, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui é gelatina, tá vendo, ó? E a gelatina, ela tem esse efeito muito bacana que ela é como se fosse um... Ela parece um silicone, mas não é. O silicone é outro elemento muito mais caríssimo e muito menos fácil de achar no Brasil. Mas, ó, ela parece um siliconinho que assim, ó, se derrete ela, ela fica como se fosse ali uma coisa meio pegajosa. Ou até mesmo, dependendo da forma que você modela ela, você consegue fazer bolhas, que nem essas pústulas aqui de infecção. Consegue fazer as escamas, igual as escamas que tem aqui nessa maquiagem de dragão. E consegue fazer também queimaduras. Então, é um elemento aí, caseiro, que vocês conseguem comprar, misturar e criar a sua própria maquiagem. A gente tem o látex, o látex líquido, que é esse produtinho aqui próprio para maquiagens, tá, gente? Tem o látex para fazer próteses e tem o látex próprio para maquiagem. Onde a gente consegue criar como se fosse uma película. Que serve para proteger a massinha, que nem eu já vou mostrar para vocês. E que serve também para criar ali careca, próteses e vários outros elementos na maquiagem de efeitos. Funciona como cola também, que eu já falei para os stories hoje. Pessoal perguntando sobre colagem de massinha, até mesmo as caseiras. Utilizando o látex para conseguir colar, facilita na aderência. A massa de látex é uma misturinha. É um paranoé que a gente consegue fazer misturando o látex, que pode ser o de próteses, junto com espessantes, que são vários tipos de farinhas, por exemplo. Que vocês conseguem estar criando ali uma massinha e fazendo próteses. Então aqui eu tenho esse que é bem antigo, do Freddy Krueger. Tem esse daqui que é como se fosse uma prótese facial com látex, algodão, massa e vários outros elementos. E o meu lobão aqui, esse lobão piludão, que eu utilizei a massa de látex. Então é uma massa que também é caseira, utilizando elementos caseiros, misturinhas caseiras. E produtinhos que são próprios para maquiagem, que vocês conseguem criar essas próteses, que são muito bacanas. E gente, não precisa ser uma coisa super exuberante como essa. Tipo, o lobo. O lobo você fala, Meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Então tem até uma aula bônus, que eu mostro o passo a passo dessa maquiagem. Para vocês entenderem como que faz o focinho, que eu faço com massa de EVA. Como que faz a massa de látex para colocar no rosto, encaixar no rosto, realmente a maquiagem. E ter a colagem, mais resistência. E tudo a gente consegue com massa de látex. Temos aqui alguns elementos, caboseu e erosio, que eu explico melhor no curso online também. Que são dois elementos que são... Eles podem ser utilizados na maquiagem, só que são elementos que um é um pouco mais... Eu vou dizer tóxico mesmo, porque não pode ir direto na pele, vai só em próteses. E outro a gente consegue, utilizando materiais de proteção como máscara, fazer ali uma massinha. Que a gente consegue colocar na pele, só que de uma forma que une ali... O principal elemento aqui do cabozio e erosio é unir a prótese à nossa pele, sem deixar degrau. Quem já faz maquiagem de efeito sabe que a gente vai colar uma prótese igual essa do lobo. Ou essa aqui que eu fiz no rosto inteiro da morte. E fica aquele degrau ali, tipo, gritando. Uhul, é falso! Então, quando a gente precisa de maquiagens que são pra videoclipes, filmes, curta-metragens, igual essas que eu mostrei pra vocês. Esse elemento aí ajuda a ter um pouco mais de profissionalismo. O sangue é falso, né, minha gente? Que o que seria uma maquiagem de terror, pode até ter. Mas o que seria uma maquiagem de terror sem sangue, é falso. Então, o sangue a gente consegue comprar eles, prontos. Eu tenho aqui, que eu até peguei, que são comprados. Esse daqui da Rostinho Pintado, que é o coagulado que eu vou usar com vocês hoje. Esses aqui também que são sangue queimadura, sangue vermelho, sangue de zumbi, por exemplo, né? Tampinha vermelha e a tampinha preta. E também tem a possibilidade de fazer sangues caseiros. Os sangues caseiros a gente utiliza mais quando a gente vai fazer algum filme. Alguma coisa que precisa de uma coisa mais gore. Que é como se fosse uma coisa mais horripilante. Tipo, vomitar sangue aqui cheio de pedaço. Então, ou até mesmo numa cena, ou até mesmo num vídeo mesmo pra internet, que você quer chocar. Então, tem sangues caseiros como esses aqui. Esse aqui é até um print, tá, gente? No meu curso online, eu ensino todos esses sangues e muitos outros, tá? Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de sangue. Texturas e formatos. No meu curso, eu devo ensinar, eu vou sem brincadeira, uns 30 tipos de sangue caseiro. Deve ser isso mesmo, mas são tantos que eu nem decoro mais. Com densidades e cores diferentes. São vários estilos que vocês podem estar ali abordando na hora de fazer esse tipo de produção. Então, sangue falso, ele é primordial. E existem outros materiais também de maquiagem de efeitos. Gente, é uma gama, ó, extensa. Tchau, tchau.